Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Pratis Sejam todos bem vindos a mais um novo vídeo Não sei se muitos sabem né, eu acho que bastante gente sabe já Que no MTA existe uma ferramenta chamada Map Editor Pera, deixa eu baixar o volume do jogo Que tá muito alto E nesse Map Editor tu pode fazer mapas, editar os mapas pro GTA e pá E daí como o DayZ, não sei se vocês sabem Tô fazendo um mapa oficial pra botar no DayZ Eu decidi fazer uma pequena parte do mapa só Daí vou botar esse vídeo aqui mesmo lá pros desenvolvedores ver Daí se vocês gostaram do mapa deles põe no server Então vamos lá então Esses carros aqui eu coloquei eles todos quebrados aqui Eu botei, eu fiz o mapa todo em cima do Montilhead Vou mostrar pra vocês aqui ó, o que eu também fiz Botei uns carros meio quebradão aqui, uns corpos Meio que espalhados ali, umas caixas ali Uns papéis no chão Eu demorei um bom tempo pra fazer esse mapa aqui Ele já é bem antigão, eu tinha feito por outro servidor lá Só que a servidora não teve sucesso Eu coloquei esses galhos aqui também Daí eles nunca usaram o mapa também Então eu fiz esse mapa pra alguma coisa né Pra alguma coisa vai prestar esse mapa Vou mostrar então aqui pra vocês Eu achei que ele ficou bem legal cara Olha só Fiz uns detalhes aqui nele também Coloquei um carro quebrado aqui, capotado Deixa eu subir a milhão aqui com o carro Senão eu não vou conseguir passar ali Esse carro que eu tô usando aqui é um mod pro Bobcat Aí subiu Aqui tem umas árvores caídas também que eu botei O mapa mais legal assim O que ficou mais estreito do mapa Tá lá em cima no topo do Montilhead Mas eu vou mostrar tudo pra vocês o que eu fiz Aqui eu botei umas pedras Quebradas aqui Acho que nem eu consegui passar com esse carro por aqui Será que eu vou? Deixa eu descer no topo Desce, desce Desce Merda Tá, não vai lá pra passar com esse carro ali Vamos subir então de a pé Até aqui Deixa eu puxar outro veículo aqui então Eu vou aparecer aqui embaixo Mas vamos ali pra cima já Aqui Vamos colocar então aqui Ah não é aqui É aqui Um patriota Então O patriota tem as rodas grandes Do que você ficou passada De boa Aí Vamos continuar então vendo o mapa Só espero que esse vídeo aqui não fique grande Porque eu não quero que ele fique grande É chato de digitar depois Fica a melhor renderizando ele Aqui também coloquei aqui umas coisas Quebradas aqui E pá Vem com uma passagem né Vamos aqui pra baixo então Ali eu coloquei umas árvores também Vou mostrar aqui pra vocês um lugarzinho Não sei se vocês conhecem ele Acho que vocês já conhecem já Uma casa aqui no meio do mato Já vim várias vezes pra cá Mas ninguém nunca fez base aqui Agora que ninguém mesmo vai fazer Porque eu tô mostrando aqui no vídeo Tem uma casa aqui no meio Tem que fazer uma missão aqui no GTA Off Do FBI lá E matar um cara que tá aqui Tirar foto dele depois Deixa eu mostrar aqui Aqui eu ditei também Um pouco a casa Coloquei umas coisas aqui Uns corpos Essa porta aqui como se alguém tivesse Se ela dar um soco na porta Ela tivesse voado pra lá Daí aqui em cima Roupa daí Como se as pessoas tivessem arrumado Tivessem arrumando pra fugir da infecção Só que não deu tempo Daí abriu a porta Seu correndo Opa mensagem nova Daí aqui o corpo da pessoa Aqui sei lá né Aqui um banheirinho também Coloquei Celular de novo aparecendo no vídeo É o segundo vídeo que ele aparece já Tocando Outra vez ele tocou Nessa vez só Anunciou uma mensagem Depois eu vou ver Que mensagem é essa Então vamos continuar então Vendo o mapa Lá em cima eu caprichei bastante No mapa Eu até tinha feito umas coisas assim Mais legais Tinha colocado um carro também Lá de comida e pá Mas eu tive que mudar Daí porque daí Não tem como colocar mais carros No jogo né E daí eu peguei e tirei os carros Se for subindo acima Vai demorar muito tempo Acho que eu vou subir direto Com o comando Lá pra cima Porque eu não coloquei Mais nada de novo No mapa Aqui seguindo Essa estrada aqui Só essas árvores aqui mesmo Eu acho Pelo que eu não lembro Ah não Coloquei umas pedras também A mais Um caminho Deixa eu ver Olha eu vou ter posto aqui Ah foda-se Vamos lá pra cima De uma vez Se não até subir isso aqui Daqui eu subi de pé E aqui então Tá um abrigo né Aqui os neguinhos Pegariam comida Claro que não vai funcionar Esse daqui eu acho né Só pra zoar mesmo Pra fazer de conta Que era um acampamento Munição de arma Comida Gasolina Barril de óleo Nitrogênio Armas aqui E aqui as casinhas As pessoas Os pequenos refúgios né Aqui eu queria pôr fogo Aqui no meio Mas eu não consegui pôr Aqui umas cadeirinhas Pra você ficar conversando De noite Sentar em volta do fogo Aqui o local Pra eu fazer A fila Pra pegar comida Ainda vem Que tem aqui Pegar comida Depois volta E a Pra cama Comer de lado Pra fora Eu botei um monte De detalhe Nesses mapas Nesse mapa aqui Se vocês verem Acho que vocês vão gostar Aqui os banheiros né Pras pessoas E eu acho que é isso daí Então galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E eu fiz um Tentei pelo menos Fazer um mapa assim Meio Mostrando assim Apocalipse mesmo né Depois que Tivesse acabado Toda a terra lá E tivesse esses zumbis Invadindo Decidi fazer um refúgio Aqui em cima No Mount Hilliard Uma pequena ajuda No grande mapa No projeto deles Que estão fazendo Pro DayZ Espero que eles aceitem Esse mapa aí E se vocês gostaram Também Por favor Deem um joinha Favoritem o vídeo Porque me deu Um bom trabalho Fazer esse mapa aqui Demorei acho que Umas duas a três horas Fazendo esse mapa Aproveitei que Estou do outro offline O DayZ E fazer uma coisa Que prestasse E que me desse Um pouco de tempo Pra Me desse um pouco De vontade Sei lá Uma coisa pra me Me distrair nesse tempo Sem jogar DayZ E é isso daí Espero que vocês tenham curtido Se tu não é inscrito No canal Por favor Se inscrevam no canal também Que ninguém Como se tivesse roubado Uma comida Tá ligado Botou aí embaixo da cama Inscreva no canal também E Sei lá Dá joinha aí também Já falei isso mais 20 vezes Favorito aí E é isso Acho que se vocês terem Isso daí De dar joinha Favorito Acho que vai ser mais fácil Eles colocarem o mapa No servidor É isso daí Então galera Valeu aí mesmo No próximo vídeo Eu mostro Se vocês quiserem Um mapa do Do Slendr Que eu tô fazendo Aquela floresta lá Diga nos comentários Se vocês querem ver ela Ela tá bem no comecinho ainda Mas Eu acho que vocês vão gostar dela Também Esse aqui eu já acabei E é isso Me falem Que vocês deixaram Do mapa Nos comentários aí Falou Abraço Fui Tchau Tchau